O Igreja Santa de Jesus Querido Tu és a vida, a verdade e a luz És a promessa e a santa doutrina Que nos ensina a seguir a Jesus Precisa a Igreja viver bem unida E revestida em oração Em um momento és arrebatada E será levada para a Santa Sião Ó Igreja Santa de Jesus Querido Foste comprada com sangue da cruz Sobre uma pedra és edificada Firmada na rocha que é Cristo Jesus Precisa a Igreja viver bem unida E revestida em oração Em um momento és arrebatada E será levada para a Santa Sião O Igreja Santa de Jesus Querido No livro da vida tem o nome teu Este é o teu nome Sobre todos os nomes Igreja Evangélica Assembleia de Deus Precisa a Igreja viver bem unida E revestida em oração Em um momento és arrebatada E será levada para a Santa Sião Alemão